Vi a tua aflição e ouvi o teu clamor Eu desci a fim de libertar meu povo Na montanha do Sinai eu fiz a minha habitação Não importa o tempo da sua dor ou a sua condição Eu sou o teu Deus e posso te livrar da escravidão Se me ouvires o melhor posso te dar E esse teu sonho que parece impossível Com meu poder ele vai se realizar Eu vou subir ao monte Sinai Lutar pelo sonho meu Não volto atrás Eu vou subir Pois tenho o ideal Pois quem ouve a voz de Deus Em vitória e em medo sobrenatural Use a fé inteligente Que eu te dou poder, coragem, condição Use esta fé em mim Que o teu sonho eu torno em realização Eu vou subir Ao monte Sinai Lutar pelo sonho meu Não volto atrás Eu vou subir Eu vou subir Pois tenho o ideal Pois quem sacrifica Deus Em vitória e em medo sobrenatural Há um monte Sinai Há um monte Sinai Há um monte Sinai Lutar pelo sonho meu Não volto atrás Eu vou subir Eu vou subir Pois tenho o ideal Pois tenho o ideal Pois quem sacrifica Deus Tem vitória e em medo sobrenatural Pois quem ouve a voz de Deus Tem vitória e em medo sobrenatural Chega De esconder meu sonho pra viver um pesadelo Carregando a dor da humilhação o tempo inteiro Sem saber o que significa desfrutar da vida Agora É momento de provar a força da minha fé Me levanto e tiro a sandália dos meus pés E contemplarei assim a grande maravilha Tu és o Deus de Moisés O Deus que tudo fez Mas Moisés morreu Agora é minha vez Eu ouvi a tua voz Eu ouvi a tua voz Me chamando pro Sinai Me dizendo sou o teu Deus Sou o Deus que ainda há Deus Eu ouvi o teu Deus Eu ouvi o teu clamor E desci a fim de vos livrar Da escravidão Eu sou o Deus do Senhor E não vou voltar atrás Aliança, te proponho Sua fé por um sonho Vou realizar Só depende de você acreditar Eu vi tua aflição E ouvi o teu clamor E desci a fim de vos livrar Da escravidão Eu sou o Deus do sinal E não vou voltar atrás Aliança, te proponho Sua fé por um sonho Vou realizar Só depende de você acreditar Tu és o Deus de Moisés O Deus que tudo fez Mas Moisés morreu Agora é minha vez Eu ouvi a tua voz Me chamando pro sinai Me dizendo sou o teu Deus Sou o Deus que ainda faz Eu vi tua aflição E ouvi o teu clamor E desci a fim de vos livrar Da escravidão Eu sou o Deus do sinal Eu sou o Deus do sinal E não vou voltar atrás Aliança, te proponho Sua fé por um sonho Vou realizar Vou realizar Só depende de você acreditar Eu vi tua aflição E ouvi o teu clamor E desci a fim de vos livrar Da escravidão Da escravidão Eu sou o Deus do sinal Eu sou o Deus do sinal E não vou voltar atrás Aliança, te proponho Tua fé por um sonho Vou realizar Só depende de você acreditar Então cantou Moisés E os filhos de Israel ao Senhor Pelo que o Senhor já fez Na terra de Faraó Porque o nosso Deus Gloriosamente triunfou E fez o mar se abrir E Israel passou É este o meu Deus É ele o Deus de meu Pai Por isso exaltarei Seu nome é Senhor Cada gota do mar entendeu Que a frente do povo hebreu E ao grande farão de guerra O Deus de já Cavaleiros de Faraó Afundaram-se no mar Mar vermelho A pés de insultos Pude atravessar Pois o Senhor Pois o Senhor É a minha força E o meu Ele foi Ele foi por salvação Ele foi por salvação Ele foi por salvação E o meu Ele foi por salvação Ele é como tu Ele foi por salvação Ele é como tu Glorificado em santidade Admirável Entre os honores de Israel Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Deus de maravilha Gloriosamente Eu vou para o Monte Sinai É o altar natural do meu Deus Meu sacrifício oferecer Quando o fogo em mim arder Aliança com Deus eu farei Neste ponte escolhido por Ele Sei que é o mesmo Deus de meus pais Viveria escravo Nunca mais Alucinai Maravilhas eu verei Alucinai Que o Santo Monte Te sacrificarei Sacrificarei Alucinai Vou ouvir a voz de Deus A ter em meu coração Pra nunca mais ser escravo Da humilhação Alucinai Maravilhas Maravilhas eu verei Alucinai 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 Maravilhas eu verei Lá no Sinai Que o santo monte Sempre ficarei Lá no Sinai Vou ouvir a voz de Deus Arder em meu coração Pra nunca mais ser escravo Da humilhação Lá no Sinai Maravilhas eu verei Lá no Sinai Que o santo monte Sempre ficarei Lá no Sinai Vou ouvir a voz de Deus Arder em meu coração Pra nunca mais ser escravo Da humilhação Eu não posso aceitar Ser filho de um Deus grande E viver na escravidão Aonde está o Deus que um dia Apareceu a coisas No maçã sem fogo No Sinai Eu sei que não mudaste Tua promessa está de pé Na vida de quem não Temer me usar a fé Tem que usar a fé Meu Deus Meu Deus Meu sacrifício vai mostrar a minha fé Eu vou subir Ao monte de quem não tem que ser escravo Ao monte de sinais Eu escravo serei Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Na escravidão Onde está o Deus que um dia Apareceu a coisas No maçã sem fogo No maçã sem fogo No Sinai Eu sempre não mudaste Tua promessa está de pé Na vida de quem não Temer me usar a fé Onde sete eu desci A fim de conquistar É chegar a hora de Subir pra conquistar Vou colocar a minha força no altar Vou definir o que eu quero Do meu Deus Meu Deus Meu sacrifício vai mostrar a minha fé Eu vou subir Ao monte de sinais Vou colocar a minha força no altar Vou defender o que eu quero Do meu Deus Meu sacrifício vai mostrar a minha fé E nunca mais Eu escravo serei Eu escravo serei Escavo serei Senhor, é chegado o momento de conquistar O que Tua Palavra O que Tua Palavra promete Se cumprirá Uma revolta entrou Em meu peito É a força que leva É a força que leva a vencer É a força que leva a vencer A fé para o maior sonho acontecer Faz a ter esse fogo Dentro de mim Esse fogo dentro de mim Como a sarça E não tinha E não tinha fim E não tinha fim E não tinha fim Este fogo é força Que leva a vencer Que leva a vencer Fogo de Deus é poder, é a força que leva a vencer A fé para o maior sonho acontecer Faça ter esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia que não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fraco ser forte, prevalecer Faça ter esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia que não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer Faz o fraco ser forte e prevalecer Faz o fraco ser forte Está no meio do seu fogo Para sobre nós o vento poderoso e a doce presença do Consolador A nossa vida não é contra o sangue ou a carne Contra os principados e as potestades Mas eu sou conquisto mais que vencedor E põe mais lenha na fogueira santa Esse lugar aqui é puro fogo Se o grandeiro estiver apagado Ele vai acender de novo E põe mais lenha na fogueira santa Esse lugar aqui é puro fogo Se o grandeiro estiver apagado Ele vai acender de novo Eu quero ofertar a vida Esse avivamento Arrumar as brasas Do altar do templo E orar com a fé Que ele azorou Eu vou cair do céu Diante de baal O Deus que é conosco Vence todo o mal E pode resistir Ao poder do Senhor E põe mais lenha na fogueira santa Esse lugar aqui é puro fogo Se o grandeiro estiver apagado Ele vai acender de novo E põe mais lenha na fogueira santa Esse lugar aqui é puro fogo Se o grandeiro estiver apagado Ele vai acender de novo Põe mais lenha na fogueira santa Esse lugar aqui é puro fogo Se o grandeiro estiver apagado Ele vai acender de novo E põe mais lenha na fogueira santa Esse lugar aqui é puro fogo Se o grandeiro estiver apagado Ele vai acender de novo Pois éis lá no Sinai Viu assar-se em fogo ardei E uma grande maravilha Deus faria acontecer Girou a sandália dos pés E se pôs a conquistar Recebeu poder e fogo Para o povo libertar Estende o teu braço forte E que me dá poder Agora chegou minha vez Vou provar e usar a minha fé Estende o teu braço forte Que me faz vencer A sandália dos pés Vou tirar e os meus sonhos Realizar A fogueira santa Do monte Sinai Cantes maravilhas vão acontecer Deus aparece pra quem ele crê Na fogueira santa Do monte Sinai Onde a posição de um vencedor Lance a sua fé O Deus que abriu o mar vermelho Que o povo fez atravessar É o mesmo, ele não mudou E nunca falhará Quem se rebota Não tem condição Não tem condição Quem se revolta Se lança da fé Na fogueira santa Do monte Sinai Cantes maravilhas vão acontecer Deus aparece pra quem ele crê Na fogueira santa Do monte Sinai Onde a posição de um vencedor Música Estende o teu braço forte Que me dá poder Agora chegou minha vez Vou provar e usar a minha fé Estende o teu braço forte Que me faz vencer A sandália dos pés Vou tirar e os meus sonhos Realizar A fogueira santa Do monte Sinai Grandes maravilhas vão acontecer Deus aparece pra quem tem que crer A fomeira santa do monte de sinal Torre a posição de um vencedor, lance a sua fé O Deus guia de uma bebeira e ao povo fez atravessar É um espelho que não mudou e nunca falhará Quem se reforça não tem condição Quem se reforça se lança na fé A fomeira santa do monte de sinal Grandes maravilhas vão acontecer Deus aparece pra quem tem que crer A fomeira santa do monte de sinal Torre a posição de um vencedor, lance a sua fé A fomeira santa do monte de sinal Grandes maravilhas vão acontecer Deus aparece pra quem tem que crer A fomeira santa do monte de sinal Torre a posição de um vencedor, lance a sua fé A fomeira santa do monte de sinal Torre a posição de um vencedor, lance a sua fé A fomeira santa do monte de sinal Torre a posição de um vencedor, lance a sua fé A fomeira santa do monte de sinal É sobrenatural, foi lá que Deus criou O altar universal No alto do sinal Vou fazer o meu pedido Não é falando muito Que a gente é atendido No alto do sinal No alto do sinal Vou encontrar meu pai E basta apenas receber Sua palavra e nada mais O alto do sinal É pra quem sabe o que faz E não olha para trás Mas vive pela fé O alto do sinal É pra quem sabe o que quer E em meio a provação Não perde a visão O alto do sinal É pra quem sabe o que faz E não olha para trás E não olha para trás Mas vive pela fé O alto do sinal É pra quem sabe o que quer E em meio a provação Não perde a visão O alto do sinal O alto do sinal O alto do sinal É sobrenatural Foi lá que Deus criou O altar universal O alto do sinal Vou fazer o meu pedido Não é falando muito Não é falando muito Que a gente é atendido O alto do sinal Vou encontrar meu pai E basta apenas receber Sua palavra Sua palavra em nada mais O alto do sinal É pra quem sabe o que faz E não olha para trás Mas vive pela fé O alto do sinal É pra quem sabe o que quer É pra quem sabe o que quer E em meio a provação Não perde a visão O alto do sinal O alto do sinal É pra quem sabe o que quer E em meio a provação E em meio a provação Não perde a visão O alto do sinal O alto do sinal É pra quem sabe o que faz É pra quem sabe o que faz É pra quem sabe o que faz E em meio a provação E não perde a visão E não perde a visão O alto do sinal É pra quem sabe o que quer E em meio a provação Não perde a visão O alto do sinal É pra quem sabe o que faz E não olha para trás Mas vive pela fé O alto do sinal É pra quem sabe o que quer E em meio à provação Não perde a visão O povo do Senhor Bevia escravizado Na lama ali morria humilhado Os filhos de Israel O Deus dos altos céus Até então seu Deus Estava no papel Do céu Deus escutou O seu gemido Desceu lá no Sinai Da Sarsa o chamou Não temas, ó meu povo A terra que eu te prometi No deserto dia e noite Deus guiou A Israel O sustentou Com o malar E da rocha Água limpa Fez brotar Deus abriu Deus abriu o mar E Israel passou E na terra prometida E na terra prometida Israel O mesmo Deus De ontem e amanhã E eternamente Ele será Ele será É o Senhor No deserto No deserto No deserto dia e noite Ele será Ele será Ele será Ele é o Senhor Eu verei De Moisés Eu verei As maravilhas No luci Ele é o mesmo Deus De ontem e amanhã Eternamente Ele será É o Senhor das maravilhas do tempo de Moisés eu verei as maravilhas no monte de sinais ele é o mesmo Deus de ontem e amanhã eternamente e será ele é o mesmo Deus de ontem e amanhã eternamente ele será o povo de Deus não nasceu pra ser escravo e viver atormentado no chicote do diabo o povo que Deus não pode ser endividado ter fé sem resultado ter a terra prometida e não lutar pra conquistá-la é por isso que eu vou eu vou eu vou eu vou vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai acabou a escravidão chegou o grande dia Israel levou o ouro de quem o oprimia também sou desta nação eu sou filho de Abraão amarrado a escravidão é por isso que eu vou eu vou eu vou eu vou vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai ele ouve o meu clamor e responde lá do céu preparou-nos uma terra onde manda leite e mel Deus jurou a Abraão nos fazer uma grande nação amarrado a escravidão povo de Deus não nasceu pra ser escravo e viver adormentado no chicote do diabo povo de Deus não pode ser endividado ter fé sem resultado ver a terra prometida e não lutar pra conquistá-la é por isso que eu vou eu vou eu vou eu vou vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai acabou a escravidão chegou o grande dia Israel levou o ouro de quem o oprimia também sou dessa nação eu sou filho de Abraão tá amarrado a escravidão a escravidão é por isso que eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai ele ouve o meu clamor e responde lá do céu preparou-nos uma terra onde mana leite e mel Deus jurou a Abraão nos fazer uma grande nação amarrado a escravidão a escravidão amarrado